Shopping da Juta, box 3 Shopping da Juta, box 3 Essa blusa cigana é 10 reais Cana, ombro a ombro Essas blusinhas, elas são tamanho único ou... Tamanho único Veste o quê? Até 44 ou 42, né? Até 42, né? Lindinhas 17 reais, esse é um vestidinho Vareja também esse preço? Vareja também esse preço? Ou aumenta um pouco? Não, essa já... Vareja... Qual que é o meu vestido? Cadê uma? Essas de 10 no varejo fica quanto? Essas não, 10 Ah, tá, calma Por que é a galera? Não, vai? Vareja também com dúvida o shopping da junta